Meus rei nos partirem, não será que algo aconteça Meus punhar da minha raiva, de meu Deus e minhas emoções Me ensinar no que não tem Me chamar as lindações, de quando as chuvas partirem O céu é o fiquera, e quando as chuvas te abrirem O cinto só brilhará, o cinto só brilhará Não, não sou o único, não sou o único, não sou o único Não, eu não sou o único, eu não sou o único Não, eu não sou o único, não me quero olhar o céu Sim, eu vou ficar na frente